Então vamos começar agora a falar, não é mesmo? Mais um signo vem, é um signo muito bom Que eu tenho grandes amigos que são desse signo, inclusive esse grande amigo meu que está aqui para falar comigo Que não é só um rostinho bonito famoso da TV Globo, mas também é um amigo meu que é o Luiz Navarro Dê oi para as pessoas Luiz, né? Tudo bem? Como é que vai? Ele é super legal Então, todas, o Luiz aceitou o convite de vir aqui falar sobre o seu querido signo que é? Virgem Virgem são aqueles que nasceram entre o dia 23 de agosto e o dia 22 de setembro E é um signo de terra Vou dizer, na verdade, que é um signo de muita terra Sempre no chão, não é um signo de voar, sonhador, igual a gente que é de câncer Ele para tudo para sonhar como vai ser a vida, não Virginianos são focados na vida Vou falar três qualidades de virginianos, ok? A primeira qualidade que todo mundo sabe, todo mundo deve estar esperando para eu dizer isso Que é todo virginiano é organizado Porém, não é aquela organização que você olha e fala Nossa, tudo está exatamente no seu lugar Virginiano tem o pensamento organizado, então na cabeça dele está tudo certo Ele cria um método para tudo e pensa, eu vou sair daqui, vou para cá, vou fazer isso e vou fazer aquilo E ele vai seguir isso aqui bonitinho porque a cabeça dele funciona organizada Não tente mudar isso, não vai conseguir, ele vai ficar louco Estou, por exemplo, pensando em o que eu vou fazer depois de sair daqui O Luiz foi a única pessoa que chegou aqui falando Olha então, quando for 4h45 eu preciso sair, porque quando for 5h eu preciso chegar em tal lugar Porque da 5 a 5 mil eu vou fazer Eu falei, tá bom, já entendi, vamos lá Você sabe que a maioria dos signos inveja o signo de virgem nesse sentido Não, mas só também não Não, tem o lado também sexual, que é bem interessante dos virginianos Mas, o lado da organização é o mais forte Sim Porém, tira uma dúvida minha Seu quarto é organizado? Quando eu estou em casa, aí eu organizo Mas quando eu não estou... Mas é organizado assim, se eu chegar e entrar, eu vou falar Nossa, que quarto organizado? Ou é aquela organização, tipo, uma bagunça organizada? Não, primeiro que não tem muita coisa, né Porque, como eu sofri um incêndio lá Fudeu com tudo e não tem mais nada Então eu só tenho uma cômoda e uma cama Aproveita esse espaço, pede para o Gugu mobiliar a sua casa Verdade, Gugu, por favor, cara Não consegui nada ainda Só uma cômoda e uma cama E um papel na Globo Mas então, quando está lá, está tudo... Sim, está tranquilo A cômoda e a cama Mas eu sei que se eu abrir a gaveta, vai ter a gaveta lá Para as cuecas, vai ter as camisetas Tudo bonitinho Vai ter o vibrador na terceira camiseta Não, não, só não Mas o que me lembra também é a segunda grande qualidade Que nem sempre é uma qualidade de um virginiano Que é, virginianos são extremamente perfeccionistas Eu já conheci muitos virginianos na minha vida E todos são muito perfeccionistas Com o que eles fazem, com os outros É aquele povo que fica olhando E fala, não, aqui Não sei se essa câmera está muito para cá Se está muito para lá E fica olhando em média Sabe aquela pessoa chata que chega na sua casa E arruma o DVD que está torto? Aí você fica, por que você está arrumando os DVDs? Se eu for morar em um lugar, aí eu tenho essa coisa de... Mas você acha que isso é meio toque? Chega a ser toque? Tipo, você está olhando o negócio torto e você fica assim É preciso ir lá arrumar ou não? Não Dos outros não me incomoda Incomoda as minhas coisas Os outros foda-se Está torto, foda-se Cada um, cada um Isso daí é mais na minha profissão Eu sou perfeccionista com trabalho só Esse lado perfeccionista te atrapalha? Acaba travando um pouco Não sendo tão espontâneo Dependendo do trabalho Não sendo... Ficar medindo as palavras às vezes, sabe? Pronto, sei lá Talvez tenha um pouco a ver De... Tem a ver com o fã? De... Não sei, não sei Eu me perdi com o que você estava falando Então vamos para a terceira qualidade Que essa eu acho que é uma grande qualidade E todo canceriano como eu E se você também é canceritano ou psiano Você precisa de alguém assim Que é Virginianos são muito realistas Sabe aquele choque de realidade Que a gente sempre precisa ter Que sempre alguém precisa chegar em você E falar assim Você sabe o que você está fazendo a bosta Sabe? Você vai dar merda É, viver nessa ilusão Lógico que é legal você ter uma... Um projeto para poder desenvolver lá na frente Lógico Mas tem que viver a realidade Pé no chão, né? Senão nada daquilo que você sonha Vai alcançar Você percebe que a pessoa é realista Quando ela chama de projeto para desenvolver Sabe quando eu vou dizer Que eu tenho um projeto para desenvolver? Nunca Eu nunca tive um projeto para desenvolver Eu tenho sonhos Eu tenho coisas que eu imagino lá na frente Fico parado aqui no meu quarto Olhando para o céu E falando Agora uma pessoa realista vai ter projetos E sabe que é por isso que geralmente Virginianos se dão muito bem na profissão É, até agora ainda não Até agora a luz é um fracasso Mas... Então vamos para os defeitos Que os defeitos virginianos são os mais legais Mentira, não são Porque geralmente virginianos é gente chata Mas esse não é o maior defeito Três defeitos virginianos Primeiro Virginianos são muito críticos Três defeitos virginianos Vem Obrigado.